Jogo de xadrez Duas pessoas jogando Quem perde é um lado ou o outro? Não, não, não Quem perde é quem tá de fora olhando Galera, olha só O vascaíno hoje ele precisa tá antenado a tudo Porque o que tá em jogo é paixão O que tá em jogo é amor O que tá em jogo é Um sentimento passado De geração em geração E por isso que a gente tá aqui A gente briga sempre Para que o Vasco seja dois vascaínos O Pedrinho entrou com uma ação Na justiça hoje e parece que já Já teve resultado já Já venceu, segundo o Anselmo Góes Lá do Globo, já venceu, já ganhou o assunto Já ganhou, já ganhou O que? Ainda não sabemos, calma Calma, vascaíno Calma, tinha que tirar A 777? Na minha opinião Tinha, é óbvio Essa empresa aí, o quanto antes ela sair do Vasco Pro Vasco é melhor Tá sofrendo um processo Foda lá nos Estados Unidos As leis dos Estados Unidos Pra quem pratica fraudes São bem severas Podendo o Vasco sofrer Toda e qualquer tipo de penhora Antigamente bloqueava só a penhora ali do jogo A penhora do patrocínio A penhora do direito de transmissão Irmão, pode acontecer de penhorar tudo De uma vez E aí, como é que paga funcionários? Como é que paga jogadores? Que a 777 está devendo muita gente Muito, muito São 16 processos contra essa empresa Mas o mais recente, lá da Lindenhau Abalou o mundo Chocou o mundo Por quê? Não sei, irmão Não sei porque os outros 15 não abalaram Talvez seja o momento E tudo de ruim que esteja acontecendo com a 777 Chegou esse momento De publicar essa notícia lá da Lindenhau E talvez seja isso O momento Eu vou deixar na descrição desse vídeo O processo da Lindenhau Está em inglês, é claro Mas você pode acompanhar Para você não ter falácios Para você saber o que está acontecendo Vou deixar na descrição do vídeo Todo o processo Está sendo julgado de forma bem rápida Até porque é um processo Com urgência Não é só a Lindenhau Já tem outras empresas entrando Cobrando a 777 Valores bem altos Na justiça E aí sim Pode acontecer Como o Vasco é Uma propriedade Obrigado, Salgado Obrigado, Salgado Uma propriedade da 777 De a justiça americana Bloquear Todo o dinheiro Que entra na Vasco Saf Ela pode fazer isso E ela deve fazer isso Tem uma lei nos Estados Unidos O meu amigo me disse Que mora lá nos Estados Unidos Ele deu o nome de Lei chupa cabra Lei chupa cabra Tu deve? Devo Paga? Não, não pago Não tenho dinheiro Então Tudo que entra na tua conta Vem pra cá Até Fazer o valor Que você deve Pro cara E lá Milhões e milhões Vamos bloquear tudo Da 777 Obrigado, Salgado Obrigado Tudo Ainda tem gente Que apoia essa porra Mas vamos lá Muitos movimentos Vão ser criados A gente precisa Entender tudo Hoje Eu vim Do hospital Cheguei de tarde Dormi Acordei ainda pouco Participei de uma live Lá no O Podcast Do meu amigo Mauro Magliano Vou deixar o link Também na descrição Pra você ir lá Se inscrever Cheguei como sempre Atrasado Tinha acabado de acordar Galera Ficar no hospital Não é fácil Quando a gente Quando a gente precisa Analisar Precisa entender Todo o movimento Que tá sendo feito Ah, por que, careca? Porque não foi analisado Antes Apesar de todo mundo Falar E deu o que deu Uma porra De uma empresa Dessa Que nem dinheiro tem Pega dinheiro Dos outros Ah, aportaram dinheiro Aportaram o caralho Você sabe Você tem a Senha da Vasco Saf Da conta Pra você saber Se aportaram realmente Ou não Os 70 milhões Entraram nas contas Do Vasco Veio de onde? Veio de dentro Do Brasil Ou veio de fora? Ninguém fala isso, pô Ah, pô Pelo amor de Deus Galera, olha só Calma, torcedor vascaíno Calma Nessa hora Você precisa ter Muita cautela Quem está Organizando Tudo isso Vendeu o Vasco Quem vendeu o Vasco Foi Roxo E amarelo Calma, vascaíno Calma Falar igual Atenção Vascaínos Lá O Flá Dias Calma Vascaíno Calma Calma é o caralho Calma é o caralho Entenda os momentos E a gente vai estar aqui Pra analisar Se for um momento Favorável ao Vasco A gente está aqui Pra dizer Pô, momento favorável Seremos Vasco Dos vascaínos Ô, beleza Nem dois anos Já está tendo Um monte de problemas Com a 777 O Cruzeiro O Ronaldo Vendeu a sua participação Lá no Cruzeiro Não é bom, galera Não é bom Torçam pra que tudo aconteça E o Vasco Seis de dois vascaínos Porque se pegar outra empresa E colocar aqui Vai ser mais do mesmo Mais do mesmo Possa ser uma empresa idônea Que não tenha Todos esses problemas Com dinheiro, né? Da 777 Mas esportivamente Não irá render Não irá render Aguardem Aguardem Geralmente as coisas Que eu falo aqui Aconteçam, né? É a mãe de nada O cara é careca É a mãe de nada Porra, já falei Coisa pra caralho aqui E, ó Batata Sempre aconteceu Espero Que tudo esteja Sendo feito Para que o Vasco Seja dois vascaínos Até porque Quando você se coloca Numa posição De candidato À presidência Do Vasco Tudo isso Tinha que estar planejado Tudo Inclusive Gerir o Vasco Ou Só teremos Presidente Que não Não pode Não conseguimos Não conseguimos O Flamengo conseguiu O Flamengo conseguiu O Corinthians consegue O São Paulo consegue O Fluminense consegue O Inter consegue Tantos e tantos outros Se manter sozinhos O Vasco não Não, não, não Precisamos de aporte De dinheiro extra Pra que? Que precisa de dinheiro extra Paga o RCE Com os ativos do clube Contrata jogador Deve empresário Deve o clube Pra que? Não sei, cara Pra que que vira a SAF, porra Não precisa de SAF Ah, já a Samas, caraca Não tem jeito Se a SAF continuar 100% do Vasco Como se fosse um clube associativo É como se fosse um clube associativo Não, muda nada Quer trazer parceiros? Venda a minoria das ações Pra esse parceiro Pra que ele seja realmente um parceiro E não um dono Mas ainda a gente vai aguardar Mesmo sabendo já Como vai terminar tudo isso A gente precisa Que os caras Cheguem Falem realmente O que eles pretendem Pra gente não fazer um juízo errado Das pessoas Então a gente vai aguardar Parece Segundo o Anselmo Nossa Botaram o Moussa aí? Botaram o Moussa? Ô Moussa! O Moussa entrou na justiça Contra a 777 Tão rápido Tão rápido Mas segundo o blog do Anselmo Lá do Globo Vou botar aí a matéria pra vocês Já vou ler já já Parece que já teve Já foi Entrou hoje Papum 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 O escritório Salomão Ô Deus Salomão Não é toa Que o seu nome é Salomão Enfim, galera A gente vai voltar Vamos falar Sobre o que tá acontecendo Com a 777 Mundo afora Essa empresa tem que sair do vácuo Essa empresa não tem dinheiro Essa empresa foi um grande engodo E tem que culpar Os responsáveis por isso, tá? Não é possível Que vão lesar um clube Com 125 anos de existência E ficar por isso mesmo Não é possível Que todo estelionato feito Em cima dessa empresa Fique por isso mesmo Não é possível Que todas as auditorias Feitas Pela KPMG Pelo escritório Veirano Advogados Pela Álvares e Marçal Ô, coladinho Lá com a 777 Miami O mesmo prédio Álvares e Marçal E 777 Pertness Tem que ser responsabilizado Vai ficar por isso mesmo Cadê o contrato? Ninguém vai ver? Temos que ver Vamos ver o que fez Jorge Salgado Carlos Osório Duque Estrada Carlos Fonseca Vitor Roma Otto de Carvalho Todos que participaram Disso aí Seu João Marcos Amorim Todos eles Todos Sem exceções Ou não Ou não vamos ter Transparência nenhuma De novo A gente precisa Analisar E ver o que está acontecendo Eu não vou fazer Juízo de valor De ninguém Mas eu já sei Mais ou menos O que vai acontecer Vamos tentar Vender para outro grupo Calma 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 Vamos aguardar Eu só espero Que você entenda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A política do Vasco Não é isso que vocês falam? A política colocou o Vasco nessa situação A política colocou o Vasco nessa situação E a política salvou Porque você que acreditou em SAF Foi a política que vendeu É ou não é? A política é uma merda Mas não é? Você não está feliz com a SAF? É salário em dia? Salário em dia aonde? Até onde você sabe que está o salário em dia? Uma pergunta Foi a política que colocou O Vasco nessa situação toda E ela agora tem que tirar mesmo Não tem que dar Parabéns para ninguém Quem vendeu o Vasco Foi roxo e amarelo Amarelo e roxo Que eles se resolvam Que eles dão uma solução para isso Agora Agora Não me venha com outra empresa A não ser Vascaíno Na moral mesmo Que você seja muito filho da puta Que você não tenha um pingo de amor Por esse clube Você é sócio Principalmente que vota Que você não tenha um pingo de amor Por esse clube Que você está pouco se fodendo Aí você vota Aí você aceita outra empresa E o caralho Porque pelo menos no meu entendimento Tirando essa desgraça aí Esse demônio que está no Vasco Tem que passar por todo aquele processo de novo Eu não sei A gente não sabe Mas vamos saber em breve Se tem realmente que passar por isso tudo Ou não Ou se já vendeu Foda-se Vendeu Foda-se E aí é pior ainda Que eles botam qualquer empresa lá Sem passar pelo aval dos sócios Eu não sei se isso é possível não Mas enfim Eu espero que você tenha um pingo Um pingo só Um pingo De raciocínio De inteligência De discernimento E de amor Para você analisar e perceber Caralho Que merda que o Vasco se enfiou Que merda Porque o risco de falência é gigantesco Justiça é assim irmão Tu ganha uma aqui Perde outra ali Já viu isso Por diversas vezes Claro que os caras vão recorrer São ativos deles Botando dinheiro ou não O nome que está lá são deles E aí Como é que fica Vamos brigar na justiça Que brigue Tem que brigar mesmo Mas tem que brigar Para o Vasco voltar Ser dos vascaínos Entenda isso Pelo amor de Deus Eu não sei que fogo no cu É esse de clube empresa agora Eu não sei que O brioco em chamas Para uma porra Que nunca deu certo Está aí desde 1993 Com a Leizico Repito O Edmundo meteu seis Num clube empresa Que foi a União São João Seis gols Qual clube empresa Ganhou alguma coisa Foi campeão de algo Desde 1993 Até hoje Qual é que ganhou Qual é o destaque Ou o destaque é num ano Na metade de um ano Numa temporada E depois o clube some Onde está o Figueirense Some Desaparece Como foi No mundo todo Espanha Itália Na Itália Em 2014 Mais de mil clubes Fecharam a porta Clube empresa Pergunta se os times italianos Quiseram virar Clube empresa Não Imposição legal A lei obrigou Pergunta se na Espanha Os clubes Que hoje são SADs Pergunta se eles quiseram ser Clube empresa Imposição legal Na França Idem Para com isso Aqui no Brasil É facultativo Se lá fosse facultativo Eu tenho certeza Que ninguém iria virar Mas manobras Fizeram manobras Sempre o governo Querendo se enfiar No meio dos clubes De futebol Para ter mais controle É óbvio Movimentam Fortunas E fortunas E fortunas De dinheiro Pessoas amadoras Não, não, não Não está bem assim não Vamos fazer eles pagarem mais Porque SAF Hoje paga mais Isso é fato E vamos Nós mesmos Nos enfiar Nisso aí Políticos Como foi na Itália Político Votou Para sim Aprovar a lei da SAF E depois comprou o clube Pelo amor de Deus Para com isso Esquece isso O Vasco é nosso Irmão Três anos É a validade De um presidente Do Vasco associativo Se ele não der certo Você tira e bota outro Uma hora vai dar certo Você não pode ficar Cinquenta anos Como fizeram agora Com essa torra Desse ex-traficante E o Vasco A ver navios Já pensou Já pensou Se não acontece nada Com a 777 Como é que fica Cinquenta anos Fudido Que você ia ficar Você ia morrer Seu filho ia morrer Seu neto ia morrer E não ia ver O Vasco campeão De porra nenhuma Acorda cara Esqueçam isso Pelo amor de Deus Parem de ficar Entrando em conversinha De canais De youtuber Que só querem lucrar Com a notícia Pega a notícia Joga lá E que se foda Ei Tá todo mundo Querendo assistir isso Eu vou botar Para pô Para com isso Assista Gosta do cara Que você assista Mas você tem que ter Entendimento Você tem que ter A sua própria opinião Vou botar a matéria Aí do Globo E depois a gente volta Valeu Tamo junto Fui Depois eu volto Anselmo.com Blog do Anselmo Góes Vasco consegue eliminar Para afastar 777 Pertness Do controle Da SAF do clube Na data Desta quarta-feira Parte associativa Pediu a destituição Do grupo De investidores Em decisão De minutos atrás Da quarta vara Empresarial Do Rio de Janeiro A parte associativa Do Vasco da Gama Conseguiu eliminar Para afastar O fundo empresarial 777 Pertness Do comando Da Sociedade Anônima Do Futebol SAF do clube O Vasco É representado Pelo escritório Salomão Advogados Mais informações Em instantes Ô senhor Então Num primeiro momento Através de uma liminar Se bem que Todas as liminares Conseguidas Pelo grupo Sempre Vasco Duram anos Então aí A gente pode ficar tranquilo Nesse ponto A gente pode ficar tranquilo Liminar de 2017 De 2020 Isso aí Até hoje Então Teremos mais uma vez Só que agora Na Vasco SAF Um representante Através de uma liminar Ô senhor Nada mudou Nada mudou Nada mudou Nada mudou Até na Vasco SAF Teremos agora Um comando Um comando Através de uma liminar Ô senhor Ô senhor Ô senhor Tivemos Presidentes do Vasco No ano de 17 E 2020 Que foram presidentes Através de liminares Do grupo Sempre Vasco E hoje Agora a gente tem Uma SAF Que terá um comando Através de uma liminar Tirou a 777 Pelo menos No nosso entendimento E eu entendo Desse jeito Tá galera Isso é bom Isso não é ruim Tem que tirar Essa porra Dessa empresa mesmo Agora a gente precisa ver E a gente vai ter Muita cautela Para analisar Os próximos passos Do seu Pedrinho Tá Pedrinho Estamos lá Estaremos aqui De olho Mas o que causa Ou o que dá causa Há uma quebra de contrato O que o Vasco associativo Se é que entrou na justiça Está pedindo É a quebra do contrato Fato Mas quais são os motivos alegados Origem do dinheiro O aporte Que vem em setembro E não teve garantia Que vai ser pago As notícias Que vem lá de fora Dando conta Da crise financeira Da 777 Eu Conversando com vários juristas E nenhum deles Entende que isso Dá causa Se os aportes Não tivessem sendo feitos A empresa sumiu Acabou Todo mundo Fugiu Isso daria Dinheiro Origem Ninguém sabe Vem de onde Enfim Torcedor O Vasco hoje É um barril de pólvoras Em que o associativo Isso não está sendo dito Por mim não Isso é uma leitura Que eu faço Que todo mundo Que está de fora Ver Inclusive Orlando Donin Ontem Foi muito claro E taxativo No nosso podcast No Fanatico Cast Nesse jogo De cartas Alguém está blefando Ah, mas a 777 Quebrou O Hertha Belin O Red Stars Vieram a público Dizer que está tudo em dia E o Vasco Não pode dizer Que não está em dia Você pode E deve Não estar satisfeito Com o desempenho Em campo Perfeito Com as escolhas feitas Perfeito Mas a parte contratual Vem sendo cumprida Vamos ver O que vem por aí Porque o fato é Que tem alguns vibrando E com certeza Milhões Podem ficar tristes Para fechar Imagina A seguinte situação A 777 Recorre Começa uma briga judicial Deposita em juízo O valor de 270 milhões Do aporte de setembro Asfixia a SAF Porque o lado associativo Não vai ter o recurso Eles não vão tirar Da noite para o dia 777 Jogador começa A ter salário atrasado Mete o pé Paê Verrete O Álvaro Pacheco Treinador que está chegando Vai embora Aí o Vasco Despeca Para a segunda divisão Quem vai pagar a conta Vai ser o do bonezinho O Josh Vai ser o Steve Ou vai ser o Pedrinho Quem será que vai pagar Essa conta Já parou para pensar É para você pensar E não para ficar no saco Desses políticos Que já deram no saco Eu achei que estávamos livres Mas Um grande abraço E até mais tarde A minha mente Eu acho que estávamos Eu acho que estávamos